E voltamos com mais Crimson Tactics. Vamos lá, eu parei exatamente aqui, eu nem andei com o meu boneco. Eu dei alguns upgrades, fiquei sem grana. Vamos seguir a nossa jornada. Vamos lá. Temos que chegar até aqui, nessa encruzilhada aqui, e descobrir quem é o nosso novo fornecedor de equipamentos, já que um antigo mercador morreu aqui num porto, né? Vamos lá. Eu acho que vai ter alguma luta no caminho. Não, não teve nenhuma. O informante dele deve estar dentro da estalagem. Vocês dois ficam aqui de vigia, eu vou lá dar uma olhada. Hum, o que será que vai rolar, hein? Ela parece um pouco agitada. Eu acho isso justo. Os cavaleiros frequentam essa estalagem. Parece ser um local especial para espiões montarem uma emboscada em nós. Eu entendo, mas por que os cavaleiros visitariam isso aqui tão corriqueiramente? Tudo que eu vejo aqui é uma estalagem. Bom, eles têm uma... Parte... Parte do que serve. Não entendi o que dizer aqui. Eita! Derrubaram a mulher. O que aconteceu? Caçadores! Maluco! Vamos lá. Só pode levar 10 aqui. Droga! Eu tô com 12. Ah, tá. Ah, sai você. Ah... Sai um clérigo? Acho que sai... Sai esse mago mais forte. Sai... Sai esse mago mais fraco, vai. Não, ele nem tava. Preciso tirar alguém. Cara, quem eu tiro aqui, doido? O nosso pistoleiro fica... Eu acho que eu vou tirar um clérigo, né? Sai esse clérigo aqui mais fraco. Fico mais forte. Vamos lá. Uai! Uma outra mulher chamada Jaqueta. Do outro lado, aparentemente. Ok. Cruel Strength. Eu vou bufar... A mulher aqui com a... Espada de duas meus. Fazer com que ela dê um dano bom. Não vou conseguir atacar agora, mas... Vamos vir pra cá. Como ela tem o flank, né? E se eu acertar, ela bate. Hum... Winters of... Eu acho que é bom me bufar. Vou me bufar. Pra eu não ter problema. Eu acho que eu tenho o Ressurrect com esse cara aqui. Tenho quase certeza. Vamos subir aqui. Eu fiz uma pistola nova. Vamos ver se ela dá um dano bom. Ah, mano. Não tem como acertar ninguém. Isso é sacanagem. Ahn... Vamos dar um tiro aqui. Nossa, ele é muito forte. Essa pistola nova dá um dano muito bom. 127. Vamos lá, né? É... Eu acho que eu posso bater nesse cara por aqui. Se eu bater nele por aqui, a outra bate também. Vamos lá. Ah, errou. Droga, cara. Filho da mãe. Vamos vir pra cá. Vamos meter uma furada de lança no cara. Pronto. Acabou. Não tem essa, não. Ir pra cá, pra cima dessa duelista... Acho que é o certo, não é? Vamos ir pra cá. Será que ela vai tentar me dar um tiro? Ela é jaqueta também, não é? Essa aqui é jaqueta Vernon. A outra é Fitzroy. Vou colocar essa mulher com a IA. Vai lá. Ataca, vai lá. Vou deixar a IA cuidar dessa personagem. Hum, vou deixar esse aqui também com a IA também. Infiltrator. Vamos lá. Vamos deixar... Vamos começar a usar alguns personagens automáticos na IA, né? Com sorte, eles vão atirar em quem tem fraqueza. Ao invés de atirar em quem tem armadura. Opa, bloqueei. Ahn, 43%. Eu acho que eu acerto. Deu um bom dano. Acertei. Tudo Fitzroy, o sobrenome, cara? É tudo família? Ahn, vamos lá. Acho que eu vou atacar esse maluco aqui na frente. Dangerful Slash. Ih! Ah, que filho da mãe, cara. Desviou. Cura. Topa a mulher. Nosso dano tá bom, cara. Eu percebi uma coisa sobre esse jogo, galera. Vale super a pena trocar os personagens... Que não tão performando bem, tá? Então, se vocês tão jogando o jogo também... E tão tendo dificuldade com algum personagem... E tão com pena de trocar, mano... Troca. É a dica que eu dou pra vocês. Troca que... Vale a pena. Eita, que deu crítico. Cento e oitenta e dois de crítico. Hum... Eu não quero morrer. Mas eu vou vir aqui bater nesse cara aqui. Ah, filha da puta. Cinquenta por cento de chance. Desviou. Ah, eu também demiso o tiro. Hehe. Vamos lá. Porra, jaqueta. Tu não vai vir aqui, não. Ahn... Isso aqui não vai dar dano. Isso aqui vai dar zero. Vamos ver. Ah lá, mano. A magia não dá dano. Tem que ter um livro de mágica, né? Só fiz pra testar, só. Tem que ter um livrinho pra poder usar magia. Filha da mãe! Ah lá, errou também. Será que eu consigo? Quarenta e nove por cento. Atordoei. Ótimo. Nossa, o cara bateu ainda. Derrubou, matou. Critou. Cacete! Às vezes eu me esqueço que tem isso, né? Eu me esqueço do crítico... E da passiva do cara ali. Eita, tomei tiro. Se o clérigo não curar meu personagem, ele cai no chão. Nossa, o cara ao invés de matar o maluco que tá quase caindo, ele bate na outra. Não faz sentido isso aqui. Talvez eu venha aqui. Talvez eu venha aqui. Vamos vir aqui. Breach Armor. Será? Derrubei. Queria quebrar a armadura dele pra bater nele. Para de atirar no padre, velho. Tadinho do padre. Padre. É o jeito. Vem pra cá. Não tem como curar ninguém, compadre. Vou ter que me curar. Pra poder ressar alguém depois. que é isso, doido? Olha o crítico que a mulher deu. Porra. Não sei como é que eu tô vivo ainda. Alguém tem que apanhar aqui, né? Alguém tem que tomar dano aqui. 62%. 46%. Vamos mover até aqui. Eita, cacete. 62%, será? Foi um dano bom. Vamos lá. Fire Army. Deu crítico. Tomou na fuça. Vamos vir pra cá. Rezar pra não tomar um dano insano desses inimigos. Eu sequer tenho como lutar contra eles direito. Vamos usar potion. Vem pra cá. Negócio chato, cara. Meu, essa mulher não acerta o ataque ninguém. A pior mira de todas. Vamos vir na maguinha aqui. Stunning Strike. Será? Boa. Atordoei a maga. GG. Perfeito. Ah, deixa o padre em paz. Eita. Atirou no cara ali. Vai lá, Blast. Vai bater em quem? Não, né? Às vezes a IA faz merda. Não era pra bater nesse cara, não. Vou bater no mago deles. Será que eu consigo atordoar o mago deles? Ah lá. Atordoei o mago. Maguinho. O meu range com cavalo é muito grande, mano. Filho da mãe. Vamos vir aqui. Vamos acabar com esse mago aqui. War Strike. É um só, mas acho que eu vou errar. Caraca, acertei. Será que eu consigo ressar... Rekindle. Vamos lá. Se ele vai ou não morrer, problema é dele, não meu. Vou vir pra cá. Eu meio que não tenho escolha, cara. Vamos vir pra trás dessa personagem aqui. A outra ali vai me dar flechada pelas costas. Não tenho o que fazer. Deixa eu virar pra ela. Não tem muito o que fazer aqui. Olha lá. Teu crítico... Puta que pariu. Se não tivesse dado crítico, eu tava vivo. Crítico deu muito dano aqui, cara. 95 de dano. Acho que esse aqui vai dar um dano bom, hein. Meu mago podia critar. Só pra mostrar que a gente tem chance. Vai lá, filha. Faz estrago. Aê, quebrou a armadura. Podia ter acertado os golpes antes pra me ajudar. Vamos vir aqui. Nossa porradaria vai rolar... Vou só dar porrada aqui, normal. Eu fiz uma espadinha nova pra ela também. Eu tô irritando bastante agora. Ih, o clérigo tá morto. Tadinho do clérigo. Nossa! Tá vivo? Ok. Se o clérigo tá vivo, dá pra gente fazer uma estraguinha. Ah, mano. Desviando do headshot. Headshot. Brincadeira, velho. Vamos vir aqui. Nessa parte aqui. Habilidade. Headshot. Toma. Desviou de uma, tomou o outro, né. Vamos ver se esse cara vai me matar. e matou o clérigo. Desgraçado. Eu não preciso ressuscitar ninguém, né? Essa mulher vai fugir. Ela tá, tipo, muito longe. Uma hora ela vai só fugir. Ah, eu poderia vir pra cá, mas já tem gente suficiente pra matar seja lá o que for aqui. Na real, eu vou vir pra cá sim. Vou vir pra cá, vou vir pra cá. Pra perto da... da duelista. Vou vir pra cá com esse personagem aqui de cavalo. Acabar com as outras duas que estão aqui. Cavalo anda bastante, hein. Ah, vamos lá. Crew... Vengeance... 56%. Vou vir cá pra cima. Vamos ver. 97, 56%. Filho da puta. Vai lá, maguinha. Vou acabar com você, desgraçada. Vou te matar. Vou te dar um bash. Pronto. Toma a ombrada aí, desgraça. Mata. Deixou na merda. Não matou porque faltou feijão no café da manhã. Feijão no café da manhã é estranho, né? Você peida o dia inteiro, mas... faltou comer feijão. Eita! Cara, a duelista tem umas habilidades insanas de forte. E aparentemente elas custam barato. Filho da mãe, cara. Mata ele, doido. Não, não se cura não. Ele tá morrendo. Eu esqueci que a IA faz cagada, mano. Por que você foi se curar se o cara tá morrendo, maluco? Vamos lá. War Strike. Vai dar metade da vida. Mas acho que o Breach Armor é mais eficiente. Porque o War Strike, como ele não ia matar, é melhor deixar ela fraca. Pronto, derrubou. Vamos lá, cavalinho. Pocotó, pocotó. Habilidade, Stunning Bash, não pega. Olha. Recrutar também não dá. Eu vou usar a defesa. Não quero tomar flechadinhas na cara. Ela vai correr pra cá, provavelmente. Mais um que a mulher... Ah, eu pensei que ela fosse derrubar mais um. Vamos lá. Vamos lá. Breach Armor. Pronto. Qualquer outro ataque que você levar, você vai morrer, desgraçada. Vai tomar um dano insano. Será? Deu dano, mas não deu crítico. O ruim do mago é esse, né? O mago... O mago raramente dá crítico. Daí a gente tem que contar com o dano bruto dele. Boa, morreu. Beleza, a gente foi bem. Ela vai fugir agora. Não, não fugiu, não. Estranho, normalmente esses inimigos fogem quando morre muita gente do lado deles. Eu não vou catar loot, não, galera. Só se estiver perto de mim, tá? Tipo essa carta aqui. que dá força. Nossa, nem pra pegar o item ali, hein? Acho que acabou aqui. Se eu acertar... Filha da puta! Mano, vou perder um clérigo. Putz! Beleza, o espadachim... O espadachim faleceu aqui, doido. Você tá de brincadeira comigo. Ah, esse aqui pode morrer. Esse aqui, se morrer mais um, a gente vai ter problema. Aê, pegamos um monte de item bom aqui. Ridículo isso, cara. Stun. Tomou stun. Só não morreu porque o jogo não quis. Então, esse clérigo vai ficar com mais duas vidas ainda. Não tem problema ele morrer, não. Putz, o nosso caçador vai... Agora, o nosso caçador vai perder uma das vidas. Será que ele só tinha uma? Ele vai ficar com uma agora. Uma hora eu vou ter que trocar de personagem. Não adianta. Já percebi que não dá pra contar com... Com o jogo pra manter... Meus personagens vivos. Pelo menos os meus clérigos estão sendo... Úteis em ressar. Pronto, morreu. Acabou. Dois... Três... Quatro... Três personagens aqui... Perderam um de vida... E tem um deles que tá tipo com uma vida só, eu acho. Dois aqui. O espadachim e o clérigo estão com duas vidas. O holger, que é esse caçador, tá tipo uma vida. Não posso mais dar mole, não. Olha quanto item, doido. Meu Deus, chega. Beleza, a gente upou de nível com um monte de personagem. Você tá machucada? Devemos recuar? Não, isso não é nada. Nada que eu não consiga ligar. Nada que eu não consiga lidar. Não devemos perder nosso tempo. Temos o que precisamos pra continuar. Vamos... Vamos seguir caminho. É, depois de tomar uma porrada, a mulher ficou... Ainda se manteve. Ok, aqui em cima tem o quê? Uma espécie de encruzilhada. Ganhei alguma habilidade aqui. Hard line defense. Tá. Isso aqui me dá defesa, mas inflinge cansaço em mim. Interessante. Tarô, não. É... Learn. Quick draw. Olha que legal. Quando ele dá evade de um ataque, ele atira também. Muito útil essa habilidade. Nada. 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 Ok. Parece que meio que todo mundo tá no mesmo nível. Não tem por que mexer. Vamos lá. Mais um combate doido. Ah, aqui é tão pacífico. Me traz memórias. Memórias? Eu costumava visitar... Eu costumava visitar... Aqui próximo de onde minha família... Eu costumava tirar férias aqui próximo. Minha mãe lia livros quietinha enquanto me observava... Eu e meu irmão por aí. Nosso pai se juntava a nós. E nos levava pra pescar de vez em quando. Hum, então quando a família dele... Tava de férias, eles vinham pra cá. A aparência dos meus pais nunca foi a de cavaleiros... Cavaleiros... Durões... Naqueles dias. Eu gostaria que aqueles dias nunca tivessem acabado. Que eu não estivesse sozinho de novo. Vocês são tolos. Suas mentes estão inebriadas com a paz. E vocês confiam muito fácil. Ih, maluco. Era ela a traidora? O quê? Qual o problema? Vocês nunca vão conseguir vencer o Duque Arsenio. Não... Enquanto vocês estiverem na bandeira branca. Desistam agora, porque vocês são fracos. Vocês me enojam. Cavaleiros, atrás de você. Blas Solberg. Jure... Jure lealdade ao Duque Arsenio. Se quiser viver. Aquele traidor merece a morte, mas você pode se redimir. Ah lá. Foi você. Você matou o mercador. Você armou uma emboscada no porto pra nos matar. É claro que eu fiz. Um cavaleiro se aliando a criminosos contra o Duque. Você merece ser estripado em praça pública. Em acreditar que o Sir Owen tinha expectativas em você. Eu não me ligo pras expectativas de um selvagem. Eu me tornei cavaleiro pra servir as pessoas. Ela é uma espiã. Eu confiei nela. Blas, se arme. Matilde, eu preciso saber. Foi você que mandou o win pra Wild Fae. Eu só fiz o necessário pra pôr um fim na bandeira branca. Eu confiei em você. E você... Em você... Povo... Pessoas inocentes morreram por causa de você. Rita morreu por causa de você. Tudo que você tinha que fazer era concordar com as ordens de Sir Owen. Ou melhor, você ainda pode ser voluntário. E se provar cavaleiro e limpar seu nome. Tinham muitas escolhas que você podia ter feito pra salvar sua irmã. Mas você escolheu atacar primeiro. Não me culpe por suas falhas. Cobra! Vou acabar com você com minhas próprias mãos. Disse cada homem... Que respirou pela última vez... Disse cada homem que foi morto por mim. Tradução freestyle. A gente se vê por aqui. Temos que matar a Matilde. A nojenta. Temos que matar a desgraçada da Matilde. Beleza. Parece que tem um pessoal forte aqui. Nível 16. Nível 14. Vamos jogar safe pra não morrer. Vamos jogar safe pra não morrer. Acho que eu vou é buffar o clérigo que tá comigo, né? Com mind. Um clérigo buffa o outro. Acho que aí a mana dele sobe mais rápido, né? Cara... Ir pra cima é uma ideia interessante, mas a gente vai apanhar aqui. Vou vir pra cá. Vamos lá. Essa mulher não defende. Ela não tem escudo. Vamos ter que contar com a cura dos clérigos. Aquele arqueiro ali vai ser o primeiro a morrer. Vou focar ele. Eu vou mover os clérigos pra trás pra não apanhar aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Por isso que eu vou ter que atirar daqui. Não vou ter como atirar em outro, não. Queria atirar lá embaixo, mas não vai rolar. Toma tiro, cuzão. Vou te matar, maluco. Embora o meu foco esteja mais ou menos errado aqui... Vamos bufar a mulher aqui... Com vitalidade. E vamos vir pra cá. Fazer esse cara aqui de bait. Eu tô sem cavalo. Ih, eu tô sem cavalo, galera. Que zoado. Que zoado. Eu devia estar de cavalo. Eu não tô. Eu não tô. Desequipou o meu cavalo. Complication. Complicado, meu nobre. Bem que eu vi que tinha algo estranho no personagem, né? Parece que ele tava pelado, mas na verdade ele tava sem cavalo. Ou eu desativei sem querer no começo? Grita! Ah, não gritou. Deixou de joelho, quase morto. Lembrando que ele tem que matar a mulher. Não precisa matar todo mundo, né? Caramba, eu não vou conseguir matar... O cara ali embaixo, porque não tem range. Vou ter que bater nesse cara aqui. Ah, desviei, otária. O foda é que esses caras vão vir direto na gente agora. Olha isso. Dei um crítico nela. O mago vai matar ela, quer ver? O jogo vai ser injusto com a gente. Ih, cacete. Teu roots. Beleza. Roots não é tão ruim assim, não. Se eu usar o clérigo pra limpar o roots, eu consigo bater. Usou poção de cura. Agora vai correr. Não correu? Tá, vamos lá. Ah, o roots não vai sair. Mas eu consigo bater aqui na frente. Não tem nenhum trouxa aqui. Logo não adiantou de nada a estratégia deles. Eu consigo limpar? Vamos curar essa daqui? Que ela tá quase morrendo. Eu não vou limpar o roots da personagem ali, não. Eu vou ficar de boa. Só vou curar aqui. Sobe aqui pra não ficar próximo. Meu, tão vindo direto em cima da gente, cara. Com esses personagens. Vai lá, clériga. Vai curar o cara que eu ia matar. Ah não, deu energize no outro. Beleza. Acho que eu mato, hein? Matei. Ótimo. Vou voltar pra cá. Pra atirar nesses inimigos aqui quando precisar. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho que tirar a personagem do debuff. Como é que eu faço isso sem morrer com esse bicho aqui? Com esse clérigo. Vamos lá. Cleanse. Ela não tem como limpar, não. Não tem como limpar, não. Pera aí. Vamos lá. Red Kingdom. Não dá, mano. Ai, carai. Vamos vir aqui pra trás. Será que eu consigo limpar... Curar... Não dá pra curar, velho. Ah, filha da puta. Eu acho que eu consigo curar agora. Eu vou ter que curar ela. Porque a da frente eu não consigo tirar os debuffs dela, infelizmente. Tá muito longe. Tá, essa daqui... Vem pra cá. Deixa eu ver. Eu tenho Headshot. Eu tenho até Magic Suppression. Eu acho que eu devia suprimir a mágica de alguém. Mas vamos ver se a gente consegue dar Foot Shot em alguém. Será? Será que eu consigo prender esse cara aqui? Ah, mano. Deu miss. Ah! Ah! Que isso? Olha o crítico. Ele vai matar a mulher. Ah, não. Bateu no Blast. Ok. Deu pouco dano. Foi ruim, não. Ainda bem que eu tô com a lança aqui, ó. Toma, otário. 127 na fuça. Sua clériga vai ter que te curar. Eu acho. 188. 188. Acho que eu deveria... Deixa eu pensar aqui. Eu vou bater nesse daqui de baixo, porque o ataque vai ser pelas costas. Ah, mano. Tá, ele bloqueou, mas ele perdeu vida. Ok. Ahn... Ahn... Siroco. Cruz. Olha isso. O dano de Cruz pode acertar. Vai acertar os três. Não vale a pena. Né? 78. 83. Acho que é bom matar esse lourinho aqui. Se esse lourinho não morrer... A gente vai ter problema aqui. A jaqueta não consegue andar. Infelizmente. Só ataca aqui. Habilidades... Cacete. Vou defender. Ninguém vai atacar ela. Eles vão passar direto. Mas... Por que eu não defenderia? Headshot. Acho que eu consigo matar esse lourinho com uma porrada só. Se eu acertar ele, ele morre, né? Agora ele vai ser curado. Ou ele vai usar poção. É ridículo, cara. Ou ele vai usar uma poção... E vai se curar. Ou vão curar ele de lá de trás. Meu amigo. Precision Strike. Essa aqui tá morta. Ó, ó, ó. Deu a volta. Ê? Bateu no clérigo? Ok. Tá bom. E resolveu bater no clérigo. De novo. Deram Roots nela de novo. Eu vou simplesmente ter que usar o Cleanse nela. Não vou mais poder deixar ela com Roots, não. Senão ela não vai lutar. Vou dar um dano em área aqui. Pronto. Vou mover pra cá, meu personagem. Pra não tomar dano. Olha o cara fugindo da gente. Ah, será que eu acerto os dois? Acertei os dois. Caiu. Boa. Dois de uma vez só. 82. Quem eu deveria curar? Sinceramente. Acho que eu vou dar Cleanse na mulher, né? Não dá, cara. Que merda. Vamos ver. Dá pra dar Cleanse. Meio arriscado fazer isso. Talvez não tenha valido a pena. Mas tá tudo bem. A gente decide se vale a pena quando a gente vê o resultado. Vamos ver. Vamos ver. Eu preciso matar esse cara aqui, mano. Não dá pra largar esse cara aqui, não. 67%. Toma. Pronto. Caiu. Acabou. Uma pilha de corpos ali, hein? Agora eu posso silenciar a desgraçada com dois personagens. Ela vai ficar bufando energias, mas eu vou silenciar ela. Não vou deixar. Este daqui pode ressar o que caiu no chão aqui com o Rekindle. Ah lá, doido. Pronto. Eu adoro clérigos. Acho que eu vou trazer dois clérigos de full, né? O jogo inteiro eu vou ficar só com dois clérigos. E um mago poderoso da minha escolha. Eu vou mover agora esse cara pra cá. E vou fazer os personagens virarem em mim. É o jeito. Pra poder valer a pena o... Opa, bloqueei. Trouxa. Boa, Jaqueta tá forte. Vem cá, Jaqueta. Tem que matar essa personagem aqui. O nome dela é Jaqueta também, ó. Ah, vai te fu... Filha da puta. Beleza. Ah... Tá... Vamos vir pra cá. Vamos atacar esse merda aqui. Stunning Strike. Só não morreu porque o jogo não quis. Ah... Deixa eu ver. Foot Shot aqui não. Aqui, talvez. Vamos prender. Prendeu? Não prendeu, cara. Por que que não prendeu, velho? Por que que não funcionou, cara? Ah... Ah, cara! Velho, eu odeio esse mago, cara. Eu devia ter mandado esse mago embora. Ele erra tudo. Tá... Ah... O mago tem que morrer aqui Filho da mãe, me deu roots Tá Mesmo com roots eu consigo bater em ar Então não tem problema Beleza, aquele mago tá atordoado Eu vou conseguir dar um dano bom aqui Deixa eu ver aqui o negócio Vende full normal Tá Vamos lá, dá um critão E um critão Derrubou a mulher Caralho, valeu a pena Breach, armor Pronto, agora eu vou arregaçar essa mulher aqui Quer dizer Do jeito Os dois jeitos são bons Mas eu vou do jeito bom Vamos lá, longbow Vamos suprimir a magia da desgraçada Que tá aqui Pra gente não ter problema dela curar alguém E tudo mais Pronto, silenciada Não vai fazer mais nada Gostou de dar roots em mim Eu vou te silenciar agora Tá muda, né Filha da puta Jogando pedra Esse cara aqui subiu, né Será que eu consigo acertar? Ah, porra Só erra, cara Tá bom Vamos lá Dá pra ressar alguém Eu vou pra cima com a jaqueta aqui Vamos lá Ah, vamos trocar Tem uma habilidade Que é Não tem Eu não tenho ela aqui Eu acho que eu Eu não vou nem conseguir ressar, cara Porque Eu tô meio que longe aqui Ah, droga Deixa eu curar A personagem que tá aqui Com o Mandy Pronto Não deixa apanhar Os amiguinhos Deixar os amiguinhos Ficar com a vida abaixo A gente vai perder Vamos lá Vou tentar dar um footshot Na desgraçada Ah, mano Bloqueou É uma nojenta, cara Tomei crítico Os críticos nem dão dano na gente Ahn Vamos vir pra cá Siroco Normal 53, mano Não vai nem dar dano Deu pouquinho só Mago da Terra Deveria ser mais forte A gente vai ficar mais forte Daqui a pouco Vamos lá Lança Pronto Derrubei o mago deles Acabou Acabou a palhaçada Não vai mais ficar dando roots Na gente Esse daqui eu vou matar Pessoalmente O cara deu roots De novo Aí é complicado Eu tô ficando com Perma roots Toda hora Eu vou começar A comprar uns colares Que dão resistência A roots Nos personagens Pra gente poder fazer A missão Daqui por diante Todas as missões Que forem ter Daqui por diante Se for ter roots Cara Fudeu Ahn Vamos lá Eu acho Que não adianta Dar headshot Aqui né Nem crita Mano Ela tem muita vida Vamos ver War strike Mata Derrubou a desgraçada Caiu no chão Ficou Morreu Fugiu Olha lá Olha lá Pera Ela subiu no cavalo Pera aí Pera Ela fugiu Ou subiu no cavalo Que porra é essa Ah não Ela vai tomar Zero de dano Beleza Filha da mãe Cara Agora eu fiquei em dúvida Eu vou ter que bater No cavalo também Putz Agora eu tô numa dúvida Mortal Provável que eu tenho Que bater no cavalo Agora Vamos lá Footshot Maldito Não tomou roots Tentei igualar A brincadeira Mas não deu não Vamos vim cá pra cima Não deixando esses inimigos Pera aí É melhor vim cá pra cima Eu tô pensando aqui É melhor vim cá pra cima Eu vou errar Era óbvio que eu ia errar Mas valia a pena tentar Toma Breach armor Trouxa Mesmo que ela te cure Tu vai perder vida Na mesma velocidade Que tu vai ganhar Eu queria ressar O aliado que tá ali no chão Mas não vai rolar Só se eu conseguir Um Um buff Será que ele morre Morreu Eu tô louco pra saber Se essa mulher vai fugir O que ela vai fazer Vamos lá Magic Rekindle Vamos ressar o feiticeiro Que caiu aqui O nosso healer Na verdade Eu poderia ir ali E curá-la Sendo muito sincero Na verdade Não tem como não Agora que eu tô vendo Eles vão simplesmente Dar a volta aqui Deixa eu usar aqui Uma habilidade De De defesa Vai pegar nos dois Ih, pegou no chefe também Foda-se Eu acho que ela vai fugir Ela não apanha mais Então Como ela vai fugir Tá tudo bem Olha Vamos vir aqui Habilidade Vamos dar um bash Aqui Empurrar o cara Pronto Já sai daqui Cusão Já fica de boa Aí embaixo Cala a boca Tá morrendo tudo Os amiguinhos deles Isso Continua atirando Na jaqueta Na nossa cavaleira Ah lá Fugiu Fugiu Acabou Ela tá fugindo Precisamos ir atrás dela Deixa ela comigo Não vou deixar escapar Ah lá Acabou Pera aí Vanquish the enemy Não acabou não Falta matar os inimigos Ok O nosso O nosso Nosso parceiro Blast Foi atrás dela Mano Vamos lá Vamos dar a volta aqui Vamos pegar os inimigos Vamos dar a volta aqui Beleza Vou pegar uma cartinha Aqui Vou começar a catar Os lutes aqui The magician Olha Se eu não puder acertar Ninguém daqui Vou converter Mano vai Se eu não puder acertar Ninguém daqui Que eu não poderia mesmo Eu vou ter que ir pra cima E eu vou tomar porrada Eu queria muito acertar Aquela mulher daqui Pra ela não curar mais ninguém Não tem como Droga Será que eu consigo Paralisar o pé Desse maluco Vamos ver Parali Tomou Roots Otário Otário Eu também tô com Roots aqui Com esse personagem aqui Vamos usar uma poção De cura aqui Você não anda E eu também não Estuna Boa Menos um atacando Vamos vir cá Pra frente Será que eu consigo Atordoar esse maluco aqui Putz Eu tô com debuff Cara Toma bash Vai Metade da vida Desgraçado Agora que eu vi Que eu tô com aquele Debuff nojento Filha da puta Desviou Ah lá Quickdraw Ah lá Maluco O cara tem a passiva Que eu peguei A quickdraw Então é assim Que ela funciona Melting Arms De novo Me deu o debuff Renovou o debuff Em mim Agora a clériga Vai curar eles Que nojeira Mano Que coisa mais chata Oh Debuff Maneiro Esse Melting Arms Acho que eu vou pegar Um mago de fogo Pra poder usar Esse debuff Ok Acho que eu vou vir Pra cá Bater Será que consigo acertar Alguém daqui Vamos lá Ok Toma Alá fugiu Cusão Tchau Começou Começaram a fugir Do combate Começaram a dar Desculpinhas Farrapadas Os inimigos Vamos lá Mende Eu queria limpar O cara aqui Não tem como Merda Vamos vir direto Pra cá Planquear Os desgraçados Aqui Se ele virar Cara Se essa mulher Virar em mim E dar Melting Arms Vai ser tipo Dois personagens Sem poder Bater Eu não vou Pra lá Direto Acho que eu vou Pegar uma cura Aqui Na moral Ih Carai Acho que eu vou Vim pra cima Mesmo Me foda-se Porque Mesmo eu caindo No chão Eu ainda vou Conseguir matar Melting Arms Ele tá Ele tá Renovando O debuff No meu personagem Ele não tá Me deixando Fazer nada Ele tá Fazendo o que Eu faria Vamos lá Bash Não dá pra Dar Bash Porque a mulher Tá em cima Puta que pariu Dá pra Recrutar 38% Ô Você não quer Se juntar A gente Não Querida Lutar Por justiça Ela é Ela é Analfabeta Coitado Vamos lá Agora sim Mano A nossa Guerreira Com espada De duas mãos Vai acabar Com eles Não vai ter Misericórdia Aqui não Não vai ter Tome Beleza Dividimos O dano Aqui Temos que Limpar O debuff Do personagem Ali Mas parece Que o jogo Não vai Deixar Caralho Cara O cara Tá tipo Cada vez Mais longe Eu não consigo Limpar O debuff E o pior É que se eu Voltar Eu não Faço Diferença Se eu Voltar Não vai Fazer Diferença Vamos lá Ciroco Normal Toma um dano Na fuça Doido Essa magia Dá tão pouco Dano Vamos Vim pra cá Será que eu consigo Dar magic Suppression Nele Beleza Silenciei Não vai fazer Nada Nossa Que satisfação Vai mago Filha da puta Joga pedra Alguém Seu bobo Ah Usou poção Vamos lá Dá um bash Aqui Toma Filha da puta E é isso Cura aqui Cura aqui Cura aqui Quem precisa de cura Acho que Tá todo mundo full HP Acabou Warstrike Eu vou acabar acertando Amiguinha aqui Foda-se GG man Conflito resolvido Maldita traidora Ninguém morreu Sabe o que significa isso Galera Jogamos direitinho Olha quanto item bom Cara Caramba O pamo de nível Com Um Dois Três Caramba Todo mundo Eita O pamo de nível Ah lá O Blast Caído O cavalo dele Tá morto O que que Acontece Cuidado Ela tá escondida Atrás do penhasco Eita Maldita barata Consegue lutar Eu consigo Isso é fútil Você não pode me vencer Falta convicção Em cada passo Que você dá Então eu vou provar Que você está errado E acabar com a sua vida Responda Me valeu a pena trair? Eu não tenho Eu não tenho Nenhuma obrigação Com você E não importa Pra você Porque você Não viverá Depois de hoje Então você Não subestima De novo Parece que você Você erra De maneira Audaciosa Por suas convicções Blast Blast Fique calmo E fique alerta Ela está vindo Ela vem Ela vem Ela vai Conosco Pra Whitstone Acorrentada Se eu não Acabar matando Ela O Blast Quer matar Ela doido Caramba De novo Outro combate Mano Ah Ela está Sozinha Ok Eu queria saber Cadê meu cavalo Vou correr Pra cá Com o Blast Não dá Pra ficar Perto dela Não Doida Ela vai Bater Na gente Vem pra cá Pras Questas Cara Olha que desgraçada Velho Ela vai matar O Blast O Blast Vai simplesmente Morrer Eu não vou conseguir Bater Eu não vou conseguir Fazer nada Poção Não tem Vida Não tenho Ah mano Não tem Poção De vida Cara É RNG Essa luta O Blast Não consegue Fazer nada Nela Não consegue Sobreviver Não faz nada Vamos vir Pra cá Pra frente Dela O O que eu vou Fazer Magic Supression Foot Shot Será Deu 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 certo Ok Roots Corre Pra cá Com ela Presa Dois urnos Eu consigo Bater na desgraçada Cara, que sorte, mano Vamos usar O Stunning Strike Não, vamos usar um buff Vamos usar só um ataque normal, vai Quando ela sair do roots Eu dou um Stunning Strike nela Ela vai mirar em mim, né Complicado, cara Ela vai acertar o meu personagem Não Krita Droga Ela tá com roots Que vai durar mais um turno E se eu usasse uma habilidade De defesa bem roubada Acho que não precisa, né Quanto de dano dá um bash? 92 Quanto de dano dá um ataque normal? 40 Pronto, toma um bash Próximo turno Eu dou um Stunning Strike nela Será que ela toma roots? Tomou roots Caraca, velho Tá dando certo, galera Estratégia milenar chinesa Vamos lá Habilidade Deixa eu usar Hardline Defense Que eu me buffo com uma defesa nojenta Só que eu fico com um debuff de exaustão Menos movimento Vai tomar a desgraçada Não consegue virar, né Vamos lá Toma, bash Tamo conseguindo, galera Não sei se tem que matar ela Ou derrubar do cavalo Agora eu tô na dúvida Eu tenho que matar ela Ou derrubar do cavalo Adeus, cavalo Eita Porra Tem que derrotar ela Tem que acabar com o HP dela, mano Vai ser mais fácil agora Boa Tá tomando crítico Vamos lá Footshot Cara, se eu conseguir dar um footshot na desgraçada Vai ser uma vitória Vamos lá 81 Tomou Tomou roots Filha da puta Não vou morrer não, desgraçado Eu sou muito forte Você não vai me matar não, nojenta Vamos lá Stunning Strike Toma, stun, nojenta Droga Droga, não gritou o headshot Não Eu passei Acabei passando o turno sem querer Vamos vir aqui Lança nas costas Ela vai morrer, galera Conseguimos Maldita Matilde Traidora Caramba, cara Que luta foda, velho Ah, caralho Esse jogo me pegou Gostei desse jogo Sinceramente Tô gostando Cadê o XP? Pouquíssimo XP Você não é habilidoso com o arco Como você pensa Sua habilidade com o arco Só reflete seu ódio Todo esse ódio Queimando em você Ele alimenta você Em luta Como uma fera Você não é diferente de mim Você não sabe nada de mim E eu não preciso me explicar Eu não Não deveria importar nada pra você Você não vai viver além de hoje Não mata ela não, doido Blast, por favor Acalme-se É crucial que levemos ela para Ragea Não deixe ela tirar o que tem de melhor em você E que tal minha irmã? Ela foi assassinada a sangue frio Porque essa mulher levou os cavalheiros até o Wide Fae Ela precisa morrer Ha Vê A fera deseja sangue E não vai se satisfazer Até que ela beba cada gota Eu não conheço você Blast Solberg Porque eu sou uma besta também Quer dizer Eu conheço você Blast Solberg Porque eu também sou uma besta E como você Eu luto pelo meu povo Pelo meu irmão Seu irmão? Ele era um cavaleiro Igual a você Bom e justo Ele foi esfaqueado Até a morte Quando tava Consertando Uma roda de um mercador De uma Carruagem de um mercador O mercador não era nada mais Nada menos Do que aquele que nós O mercador era um rebelde Que tinha Que perdeu sua calma Com medo Com medo de ser pego Caramba O rebelde aceitou A ajuda dele Então esfaqueou ele Pelas costas Quando a roda Foi consertada Você e sua irmã Tiveram chance De lutar de volta Pelo menos Você acha Que a bandeira branca É justa Porque ela luta Pelo povo Então Você só mentiu Pra si mesmo Todos são a mesma coisa Não Caralho Eu não sei o que pensar Disso tudo Eu não sei Que caminho Eu devo Eu devo pegar No que acreditamos Eu não quero sangue De gente boa Nas minhas mãos Eu não quero Ser injusto Eu não tenho Resposta também Nenhuma Caraca Mano Era isso Que Razia Queria dizer Independente Do que Pelo Pelo que nós lutamos Uma batalha Uma batalha Ainda assim Sangue vai ser derramado Pra que atinjamos Nossos objetivos A perda de pessoas Boas e responsáveis O sofrimento Daqueles deixados Pra trás Perder pedaços Da nossa alma A cada ataque Que nós damos Esse é o preço Que pagamos Caralho Só diálogo Foda Esse jogo Bom Tudo que podemos Fazer é aprender Com o que aconteceu Ao redor de nós Nós temos que Acreditar em nós mesmos E pegar o caminho Que pensamos Fazer mais bem Do que mal Acho que você Tá certo É o que podemos Fazer Caraca Que jogo Bom Será uma longa Caminhada Até a Whitstone Eita Com o clima Piorando Eu estava Começando a me Imaginar Se você Faria uma Visita Posso colocar Pra você Um copo De vinho Tenente Eu devo Recusar O vinho De sozalta Não é bom Não é Não é bom Pro meu paladar Eu prefiro Focar Na Situação Mais Importante No momento Essa mulher Que vai caçar A gente Agora Muito bem Como posso Ajudá-la Isso contém Contém A descrição Do homem Que estamos Buscando Acreditamos Que ele Está se Escondendo Próximo Da cidade Marion No momento Encontrar Ele Entregar Encontre Ele Entregue Isso Para 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 Min Quer dizer Entregue Ele Para Min Tradução Freestyle E o que Esse homem Fez Se eu puder Perguntar Não Você não Pode Mas pode Perguntar Ao general Pernelli Quando você Encontrá-lo General Pernelli Você quer dizer Sim Ele vai ficar Muito contente Quer dizer Ele está muito Contente Com seus Serviços Até aqui Ele deseja Incluir Você Em um Certo Assunto Envolvendo A reunião Dos duques Entregue O homem E o general Pernelli Vai encontrá-lo Entendo Vou considerar Considera Efeito Uma palavra Antes de eu Sair O homem Mantém Um Soyokan E um Bravian Em sua Companhia Ambos Ambos São Tão São Tão Ferozes Quanto Ele Não Faça Pouco Caso Deles Ou Você Vai Falhar Estrategize Com Cautela É Claro Um Homem Que pode Se esconder De assalha Vale a Pena Eu Vou Levar Seu Conselho Para o Coração Eita Eita Porra Caralho Não Trate-me Como Uma Criança Tenente Galtir Quando Eu Enfrentar Seu Precioso General O Trono De Vendel Será Meu Não Haverá Nada Além De Corpos Sobrando Sobrando De assalha Nessas Terras Caramba Galera Que Episódio Do Caralho Eu Vou Encerrar Por Aqui Mano Será Que Assassina Morreu Characters Cadê Será Que Ela Morreu Mano Qual O Nome Dela Mathilde Messer Mathilde Aproveita O Momento De Oportunidade Pula No Rio E Acaba Com Sua Própria Vida Ah Ela Morreu Mano Caramba Mathilde Morreu Cara Porra Bom Eu vou Encerrar Por aqui Mano Que episódio Foda Esse jogo Tá Me Eu Tô Gostando Desse Jogo Eu Pretendia Trazer Um Episódio Só Por Dia Mas O Jogo Tá Tão Bom Tchau